Mais uma vez a questão da regionalização voltou ao Parlamento capo-verdiano. Uma proposta levada pelo partido no poder e que, sem opções, o maior partido da oposição diz ter que aceitar. O partido diz que apoia a regionalização, mas defende que há que fazer primeiro algumas reformas, caso contrário não vão votar a favor da proposta. A propósito da regionalização, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me dizer de forma categórica e com todas as palavras. Que o PICV apoia sim a regionalização, mas o PICV não apoia nenhuma regionalização que represente mais despesa para o Estado e mais custo para os bolsos do Estado. Enquanto não houver reformas necessárias, enquanto cada cabo-verdiano não entender que não vai pagar mais pela criação de mais uma estrutura, de mais políticos, de mais despesas, não haverá regionalização, não. Posição questionada pelo partido no poder. Se o PICV concorda com a regionalização, não venha com manobras dilatórias relativas a uma ampla reforma do Estado. A ampla reforma do Estado de que precisamos agora é votar a favor da regionalização. Em Cabo Verde, nos últimos tempos, tem-se assistido a um intenso debate sobre regionalização desde a instalação dos municípios em 1991. Qualquer que seja o modelo a aprovar, nunca fugirá do seu desiderato maior, o de promover a participação do cidadão na gestão e governação locais e, sobretudo, de reforçar a autonomia financeira do poder local na sua globalidade. Já o terceiro ou maior partido político do país fala na descentralização. À medida que ocorrer uma verdadeira descentralização da máquina administrativa, do Estado, pois só assim os problemas sociais e económicos podem ser resolvidos o mais próximo possível das suas origens. Estamos em crer que, antes de se falar em desenvolvimento social, é necessário analisar a estrutura da máquina administrativa e suas possíveis falhas impeditivas do bom funcionamento do Estado. Sobre a questão da regionalização e respondendo ao maior partido da oposição, o chefe do governo diz que o referido partido não quer de facto que haja regionalização no país.